One Punch Man soco 119 disparado, depois de um confronto intenso entre Drive Knight e o famigerado vilão Gato Nian esse capítulo de One Punch Man foi um pouco mais ameno e bem mais esclarecedor, ou talvez não Drive parecia muito interessado em um certo herói, ninguém mais, ninguém menos que Blast e ele continua insistindo que o traidor não é outro senão o Dr. Bofoi é devera suspeito e quer saber os detalhes desse capítulo porque eu acho que Drive Knight está enganando você então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? espero que todos estejam muito bem, One Punch Man soco 119, um capítulo pra confundir, o que que você acha? Drive Knight falou a verdade? Ou ele está enganando todo mundo? eu vou pra linha que ele está enganando você e eu vou colocar alguns pontos na mesa aqui pra você entender que talvez tenha muito sentido isso antes aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, se inscreveu no Galáctico já adianta o like pra dar uma fortalecida e bora lá falar de One Punch Man, soco 119 Bom, o capítulo basicamente mostra Drive Knight explicando sua situação e todo o desenrolar da guerra que tem acontecido entre a associação dos monstros e a associação de heróis basicamente os vilões tem recebido um grande auxílio por parte de um herói classe S sendo assim, Drive Knight revelou que Metal Knight na verdade é um vilão que está em busca de dominação global através da destruição em massa suas máquinas parecem ter ajudado a associação de monstro desde o começo e por conta disso os vilões tiveram vantagem até então eis que surge G5 na frente deles isso refuta as teorias de que Drive Knight seria ele? eu acho que não uma curiosidade é que depois que G5 chega o cadáver de Nian simplesmente desaparece da mão de Drive Knight possivelmente apenas um erro de finalização mas enfim, G5 pode estar sob o controle de Drive todo este capítulo faz com que pareça bem duvidoso e foi extremamente conveniente para ele aparecer apenas para interromper o contato com a associação de heróis eu ainda continuo apostando que Drive Knight faz parte da organização a organização quer destruir a associação de heróis possivelmente para permitir que eles dominem o mundo sem qualquer empecilho e é por isso que Drive Knight está tentando colocar o Metal Knight e a associação um contra o outro o sistema de defesa de Metal Knight e o exército de robôs são uma grande ameaça sim, ele quer que eles se destruam ou pelo menos se separem as suas acusações são um tanto quanto infundadas já que Metal Knight não é tão incompetente e permitiria que sua tecnologia caísse nas mãos do inimigo sem qualquer protocolo para impedir que seus dados fossem roubados ele também é muito desconfiado, ele nunca entregaria o controle do seu sistema a alguns monstros aleatórios na esperança de que eles cumprissem os seus objetivos Drive Knight não fez nada de investigações, ele recebeu todas as informações do G5 e é por isso que ele tem imagens perfeitas do quadro de executivos apesar de nunca ter visto eles Blast é uma das principais ameaças entre o suposto ataque e a associação e G5 chegando com Drive Knight sem energia foi um pequeno ato para conseguir informações sobre o Blast ele é uma anomalia, eles precisam conhecer os seus poderes para que consigam planejar algo contra o herói número 1 e ali uma vez que ficou claro que Seekingar não sabia de nada sobre Blast eles partiram enfim para eliminá-lo obter a confiança de Seekingar era apenas para procurar informações sobre Blast eu achei meio óbvio aqui que eles estão trabalhando juntos caso contrário, por que o G5 procuraria eliminar o executivo inútil ao invés do herói classe S que estava à sua frente e sem energia? além disso, Drive Knight não pareceu muito empolgado com a chegada de Genos considerando que ele e o executivo estavam prestes a ser derrotados já que o Drive afirma estar sem energia é bem estranho esta cena claramente sua história não se sustenta por que Metal Knight daria o código do seu exército a uma organização de monstros que usariam contra ele quando os heróis fossem mortos? por que ele simplesmente não usaria o seu exército contra os heróis? eu também acho que o Drive Knight mentiu sobre o seu nível de energia e até sobre o fato de ele ter derrotado Nian com facilidade apenas porque ele tinha dados sobre ele parece que ele tenta esconder o seu verdadeiro poder da associação de heróis definitivamente parece que está tentando atrair Blast e a trama começa a engrossar o Drive Knight parece simultaneamente interessado em levantar suspeitas do Dr. Bofoi dentro da associação de heróis e desinteressado em deixar Sekengar realmente avisar sobre a ameaça potencial o que não faz sentido se a ameaça for uma invenção completa por parte de Drive Knight ele também parecia interessado em confirmar que a base da associação de heróis estava em defesa e que Blast não deveria aparecer e se é verdade que aquele drone de Metal Knight tem todos os dados do exército do Dr. Bofoi bom, sabemos que o drone estava cuidadosamente dissecado mas por quem? nem Orochi nem Gyoro Gyoro parecem ser o tipo capaz de fazer isso mas o G5 teve a oportunidade perfeita de fazer e eu acho que esse era o plano inicial fazer o G5 se infiltrar na associação de monstros invadir o Metal Knight fazer com que Drive Knight obtenha informações sobre a classe S e confirme que a associação dos heróis está em defesa espalhe toda a narrativa para Sekengar de um ataque do exército do Dr. Bofoi caso ocorra pode ser atribuído a aliança traidora de Bofoi e os monstros por fim impedir Sekengar de avisar imediatamente a associação dos heróis destruindo seu comunicador mas deixando ele vivo para espalhar essa narrativa recupere os dados de G5 e obtém ali o drone do Metal Knight domina o exército de Bofoi e ataque a associação de heróis pronto eles estão em defesa e colocarão a culpa em outro lugar porém Genos destruindo subitamente o G5 pode ter frustrado a última fase do plano e parece bem provável sim que dado o olhar de desagrado que o Drive Knight deu a Genos foi isto que aconteceu curiosamente este capítulo e as falas de Drive Knight estão perfeitamente alinhadas com que o Doutor Bofoi vinha temendo que acontecesse e por mais que o Doutor seja bem estranho ao ponto de deixar o meteoro cair em uma cidade para testar as suas armas ele faz isso como preparação para algo maior que está a caminho ele sacrificaria voluntariamente milhões de pessoas para salvar bilhões não é nada heróico mas é realista e se ele acredita que esta é sua última defesa contra a humanidade ele vai fazer isso certamente a organização deve ser o seu inimigo final bom ao fim do capítulo temos Genos aparecendo para salvar os sobreviventes de mais um ataque ele se depara ali com o Drive Knight o momento é meio de tensão mas parece que o Drive Knight pretende se unir ao Genos e confrontar o Metal Knight diretamente até que enfim Genos está de volta ele finalmente terminou de lavar a louça considerando quanto tempo ele levou eu acho que podemos classificar facilmente que esses pratos eram de nível demônio talvez até mesmo de nível dragão mas enfim em 20 palavras ou menos Blast está tentando ser atraído para fora e isso é tudo o que queremos ver enfim galera não comprei a narrativa do Drive Knight mas confesso que é muito difícil analisar ele porque em páginas ele está branco em outras páginas ele está preto em umas parece que ele fala a verdade em outras ele fica extremamente tenso quando o Genos chega quando o G5 aparece enfim é bem complicado e eu ainda acho que sim ele tem ligações diretas com a organização aliás ele não ter energia para derrotar um G5 todo destruído é muito estranho eu duvido quem sabe ele está fazendo isso porque está controlando remotamente o G5 e não consegue se mover por conta disso pode ser uma possibilidade eu duvido que Metal Knight esteja planejando realmente isso e desde Boros o Drive Knight vem montando esta narrativa de que ele é o inimigo final tudo isso um plano e essas perguntas sobre Blast se atacaram a associação será que Blast aparece será que Blast vai aparecer ele quer buscar informações para saber se eles conseguem fazer um ataque direto achando que apenas Blast seria um empecilho nesta jornada de tentar derrubar a associação de heróis eles talvez não estejam contando ali com Tatsumaki que é bem poderosa nem vou colocar Saitama na jogada porque quando a gente fala de One Punch Man o Saitama ele tem que ficar de fora ele só chega para encerrar o arco mas eles não estão contando Tatsumaki que é bem poderosa agora eu não sei se ela conseguiria realmente defender a associação contra um ataque massivo dos robôs de Metal Knight caso realmente a organização consiga tomar controle desses robôs mas ainda cai nesse ponto que realmente será que o Dr. Goffoy deixaria terem acesso tão facilmente ao controle de suas máquinas fica a dúvida e aí o que você achou nesse capítulo deixe seu pequeno review aqui embaixo estou muito curioso para saber o que você acha se você gostou deixa um like compartilha chama os amigos aqui para o canal muito obrigado por terem assistido galera se você curtiu eu fiquei feliz até os próximos vídeos fiquem ligados valeu e fui e aí Obrigado.